Meus caros, pra cada um dos senhores que está aí no desenvolvimento pessoal, que está aí buscando sempre a solitude, ganhar mais dinheiro, cara, vem aqui no meu escritório, vamos trocar uma ideia sobre um vídeo, olha só. Alguns homens ficaram sentidos que eu falei que a maioria hoje está imatura. Até marcaram um moço aqui bem conhecido pra vir defender eles. Rafael Aires. Meu Deus. Oi, eu sou a Carol, eu falo sobre relacionamento. Meninos do post anterior, vamos falar. Eu não falei em nenhum momento que vocês têm que bancar menina, cara, ser pai, bancar luxo, eu não tô falando nada disso. E eu não falei em nenhum momento que a mulher não tem que fazer o papel dela. Homens e mulheres têm papéis diferentes, não são iguais. Sim, a modernidade tá estragando tudo. O feminismo é um horror e o machismo é um horror. Os moços que vieram comentar no meu post são machistas, sim. Um monte de homens falando que o que eles querem é ser solteiros, foco em ganhar dinheiro e ser solteiro. Isso não é imaturidade? Procurem uma mulher que vai estar ao lado de vocês pra ser parceira, pra ser companheira. Para de ficar procurando essas menininhas que só querem saber realmente de dinheiro. Então, minha gente, vocês me perdoem, mas vocês procuram errado. Vocês não querem uma moça de família. Vocês querem a moça capa de revista, moça que é cara. Inclusive, essa visão de vocês, caso tenha algum cristão no meio, não é visão bíblica, tá? Na visão bíblica, o homem é o protetor e provedor da sua família. Eu não tô dizendo aqui que você tem que pagar tudo e ela tem que ficar assistindo TV o dia inteiro. Se você entendeu isso, tá precisando de aula de interpretação de texto. O casal parceiro, o casal que tem os mesmos princípios e valores, o casal que tem um homem bom e uma mulher boa, trabalham juntos, pros dois crescerem juntos. Agora, se você tá saindo com uma menininha que só quer que você pague a conta dela, você me perdoa, você tá pegando a pessoa errada. Ai que feio falar pegando. Então, meu querido, para de ser soft, para de ser doidinho e assuma compromisso. Vocês fogem, sim, de compromisso. Encontra uma mulher boa que fala, eu quero casar e ter filhos, o que vocês fazem? Ai não, não tô pronto ainda. Ai não, não ganhei dinheiro ainda. Ai, não sei se é isso que eu quero. E será um prazer conversar com essa pessoa que vocês tanto marcam aqui nos comentários, falar sobre realmente essa diferença de homens e mulheres. Então, eu estou aberta para conversar com quem tiver interesse. Bora, fala aí nos comentários agora o que você acha. Então, rapaziada, olha só. Eu fui atrás do canal dela no TikTok, achei esse suposto vídeo e, sinceramente, rapaziada, de verdade, não achei que tinha nada lá que valesse a pena a gente trazer. Só para ficar tentando dar contexto a essa suposta tretinha aí entre caras da Red e a moça que cria o seu conteúdo lá no TikTok. E essa questão do Rafael Ailes e tudo mais. Olha só, ao invés de ficar dando mais lenha para uma coisa tão sem importância, vamos trocar simplesmente uma ideia sobre essa questão da solitude, do desenvolvimento pessoal. Porque o que acontece? Teve algumas coisas que ela disse nesse vídeo que me chamaram muita atenção. A primeira delas foi quando ela disse que se você busca ganhar dinheiro, né? E, por exemplo, ficar solteiro, né? Você é imaturo por isso. Ela também chegou a uma parte de dizer também que quando você quer entrar num relacionamento e tudo mais, se a garota quer ter filho, quer ter uma responsabilidade, sabe? Você falar que não está pronto, que não quer e tudo mais. Cara, como a gente troca muito ideia sobre essa questão do desenvolvimento pessoal, vamos pegar esse panorama, tá? Aqui a gente já falou várias vezes, cara, que todo homem precisa se desenvolver. Se você é um cara que é jovem, tá? Assim como muitos camaradas aparecem nas minhas lives, você tem, às vezes, 20 anos, 22, e você, às vezes, tem até a possibilidade de conhecer garotas legais, mas você, por exemplo, mora com seus pais, não tem nenhum trocado no bolso. Eu realmente acho que você está numa péssima posição para entrar num relacionamento. Eu acho que você está numa péssima condição de pensar e entrar num relacionamento porque você não vai poder, de fato, prover para si, você não vai poder, de fato, prover para as pessoas que você ama. Logo, você precisa cuidar dessa parte, porque ela também disse, de certa forma, que, ah, na visão bíblica, o homem é protetor, o homem é provedor. Se você tem a sua vida pautada por princípios cristãos, então, sim, cara. Mas a questão é que, em termos práticos, colocando ou não a Bíblia, você vai ser protetor e provedor, querendo você ou não, porque a sociedade se moldou dessa maneira. Esse é um dos motivos pelo qual eu digo, cara, se você não tem de onde tirar nem para você, você não deveria mesmo estar pensando em relacionamento. Agora, vamos estabelecer que você, sim, precisa gastar um tempo da sua vida aí buscando se desenvolver, buscando, sabe, adquirir capacidade de se sustentar sozinho, de ter um conforto para você primeiro, antes de você pensar em querer trazer pessoas para a sua responsabilidade. Você pegou esse tempo aí, gastou esse tempo e se desenvolveu. Uma crítica que eu faço aos camaradas, e eu até falei isso na live de ontem, tá, na live aberta para os inscritos, que muitos camaradas, quando eles chegam lá, sabe, num patamar mais acima, eles só olham para aquelas mulheres mais montadas, sabe, porque existe uma incompreensão dos homens acerca da ideia do alto valor feminino, em que, de fato, cara, se você quer uma mulher troféu, o camarada, ele vai, sim, acabar se bandeando para o lado de querer uma garota que é toda novinha, toda bonitinha, gostosinha e tudo mais. Só que, na perspectiva de homem mais maduro, você vai acabar entendendo mais cedo ou mais tarde, da melhor ou da pior maneira possível, que uma garota para ter, de fato, um valor para relacionamento, tem muito mais coisas que vão além do que só a beleza. Porque acaba sendo reducionista você falar, ah, uma garota de VSM alto para um cara que tem o seu VSM alto, como muitos dizem, ela tem que ser jovem, né, bem jovem, né, ali na casa dos 20, dos 23, e tem que ser muito, muito bonita. A ideia da beleza, é óbvio que a gente compreende, o homem, ele quer ser uma garota bem bonita, mas quando a gente pensa, por exemplo, na perspectiva de uma garota jovem, imagina que você é um cara que tem ali seus 40 anos, 35, 40 anos, você se desenvolveu, mas levou um tempo, né, chegou nos 40. Existe ali uma inconsistência de intelectos, que geralmente um cara de 40 e poucos anos vai ser muito mais maduro emocionalmente, muito mais maduro sentimentalmente também, do que uma garota de 22, 23 anos. Muito improvável que um cara, nessa idade, vai conseguir ter um relacionamento saudável com uma garota tão nova, por causa do abismo, abissal, sabe, de intelectos. Um cara mais vivido, ele não vai ter tanta paciência para fazer as coisas que uma garota muito nova quer fazer. Uma garota muito nova, ela vai querer, às vezes, sair. Se for uma garota bonita, sabe, com uma mentalidade moderna, ela vai querer ir para lugares que ela nunca conheceu, ela vai querer sim que você proporcione a ela as experiências que ela não pôde proporcionar para si mesma, aí fica aquela pergunta, será que você tem esse interesse? Você aí com seus 40 anos cuidando dos seus negócios, cuidando do seu estilo de vida, você vai querer, às vezes, ficar indo para viagem em lugares que você não tem vontade só por causa da namorada? Você vai querer, sabe, entrar em aventuras que ela quer, às vezes, porque você quer, sabe, atender esses caprichos de uma garota que você tem do lado depois de ser batalhado por tanto tempo? Existe uma certa incongruência acerca dessa incompreensão, cara. É muito importante que o cara também busque sempre se alinhar àquilo que ele quer com a pessoa. O que você quer, cara? Você quer uma mulher troféu ou você, de fato, quer uma pessoa que agregue na tua vida? Porque se você quiser uma pessoa que agregue na tua vida, querendo ou não, você vai ter que elevar a sua barra da idade um pouco mais para cima. Buscar uma garota mais próxima, sim, dos 30 anos, onde o lapso temporal já deu tempo de maturar, sabe, certos conceitos de vida. A verdade é que, cara, querendo ou não, as garotas mais, um pouco mais velhas, elas vão ter muito mais capacidade emocional para lidar com relacionamentos de longo prazo. Seja porque elas já tiveram relacionamentos longos anteriormente, e aqui, obviamente, eu não estou dizendo para você simplesmente sair escolhendo qualquer garota mais velha tua. Você tem que filtrar, sim, saber se ela foi uma garota que teve um histórico de relacionamento. E, tendo isso validado, você é muito mais propenso, cara, de conseguir ter um relacionamento de longo prazo com a garota mais velha, tá? Agora, quanto a permanecer solteiro para ganhar dinheiro, se você for o cara que realmente não quer relacionamento, daí você joga totalmente no lixo o que disse essa moça do vídeo aí do começo. Porque, no final das contas, cara, cada um de nós sabe aonde o calo aperta, tá? Cada um de nós sabe como é difícil você ser um homem na casa dos seus 20 e poucos anos e não ter dinheiro. A gente sabe que o valor da gente fica lá embaixo, perante o imaginário feminino. A gente sempre fica em segundo plano, enquanto os caras que ficam em primeiro plano, ou são caras que têm um status social mais elevado, beleza, ou então caras que já vêm de berço com uma família melhor. A gente percebe isso até em vídeos e tudo mais. TikTok, aqueles cortes que a gente tanto reage, tanto critica. Mas, simplesmente, cara, foque sempre primeiramente em você, tá? Aconselho, sim, que você fique solteiro pelo tempo que você precisar se desenvolver. Se depois você se desenvolver, começar a ter capacidade de prover para si mesmo e até mesmo para outras pessoas, daí você coloca a mão na consciência, faz análise e diz para si mesmo se vale a pena você deixar a tua solitude, a tua paz para entrar num relacionamento com outra pessoa, tá? Se não é do teu caráter, não é do teu feiti e você não quer, não se força a fazer uma coisa que você não quer só por causa do teu meio social, tá? Rapaziada, eu peço encarecidamente respeito pela moça do vídeo. Ela trouxe seus pontos e a gente vai trazer os nossos aqui com respeito, tá? Vamos debater e levar sempre o nível do debate para outro patamar, sempre superior, de maneira benéfica, tá? E, claro, de perspectiva positiva, sem reatividade, sem ofensa gratuita, tá? Então é isso, rapaziada. Por hoje é só. Fiquem todos no Mais Perfeito Ordem, tudo na Mascenta Paz. Já diziam o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.